Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês na São Paulo Tech Week para falar um pouquinho aí da nossa jornada para a transição para a economia circular. Então eu preparei aqui uma apresentação para a gente falar um pouquinho então, primeiramente, do porquê da transição, principalmente no olhar das cidades e falar um pouco da relação das agendas de ESG, mudanças climáticas, NDCs com a economia circular e, por fim, vamos falar um pouco do como fazer esta transição. Então a gente começa aqui tentando trazer um pouco de contexto do porquê da transição, principalmente no olhar das cidades. A população global quadriplicou nos últimos 100 anos. A gente sabe que o PIB cresceu 25% e a demanda por materiais em 34%. E nos últimos 40 anos a demanda por energia dobrou e é esperado um aumento de 50% nos próximos 20 anos. E, por fim, a gente pode dizer que 75% do uso dos recursos globais acontece no âmbito das cidades. Consequentemente, 50% da geração de resíduos e de 60% a 80% as emissões dos gases de efeito estufa. E, como não poderia deixar de dizer, a questão dos plásticos nos oceanos, dos resíduos e a pesquisa dela, a MacArthur Fandesco, que nos trouxe um dado alarmante, que em 2050 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes se a gente continuar nesse modelo de produção e consumo linear, onde a gente explora os recursos, faz os produtos, usa e joga fora. Então, a gente sabe que a cidade pode ser extremamente inteligente, com vários sensores e tecnologias e a economia das cidades inteligentes. E as cidades inteligentes, elas têm a capacidade de ter uma coleta efetiva e um monitoramento de dados muito bom. Mas será que isso é essencial? Será que a gente não tem que ter um olhar mais ampliado para o fluxo de materiais, a experiência do usuário? E é esse contexto que a gente vai trazer aqui para vocês. Porque a economia, a cidade inteligente pode não ser circular, mas uma cidade circular tem que ser inteligente com o uso aplicado das tecnologias. Então, a gente traz aqui uma realidade que me chocou muito, alguns meses atrás, quando a gente viu o grande alagamento, as cheias, a dengue, o impacto da pandemia no Acre. E foi o alagamento maior dos últimos anos, com as cidades sendo transbordadas. O Rio Juruá está 1,5 metros acima da cota de transbordo. A gente vê aí 80% dos atendimentos relacionados à dengue. E, por fim, a questão do coronavírus, com atendimento precário, alto número de mortes. E o que significa isso? Será que isso é realmente resultante das cheias, das mudanças climáticas, da pandemia? Ou será que é um problema de planejamento urbano e como nós estamos construindo as nossas cidades para elas serem realmente resilientes? Então, eu trago aqui uma outra imagem que eu acho que a gente precisa entender esse contexto do porquê a gente precisa mudar a economia. E essa imagem do acidente de Brumadinho nos mostra a realidade de uma economia linear, onde a gente explora os recursos naturais, faz produtos e o resíduo fica lá, numa barragem, paradinho. Agora, será que ele fica ali paradinho mesmo? Não é bem assim. Então, a gente viu aí o acidente que trouxe um número de 134 mortos, um impacto ambiental afetando centenas de espécies, sem contar o impacto financeiro das empresas relacionadas a esse acidente. Então, a gente tem que refletir que esse modelo não dá mais. Foi um acidente alarmante, triste para a nossa realidade, mas nos mostrou o impacto, os riscos desse modelo. Agora, pelo menos, nós temos números reais para a gente mensurar esse risco da economia linear de uma forma diferenciada. E aí, para trazer um pouco mais perto do nosso contexto, do nosso dia a dia, eu adoro o trabalho do fotógrafo americano, o Greg Siegel, que ele fez um experimento, onde ele convidou várias pessoas para guardar durante uma semana, todas as embalagens, todos os resíduos que eram gerados durante uma semana. E tirou essas fotos. E eu acho que é muito interessante de ver o nosso papel como consumidor também, dentro dessa realidade. E os dados nos mostram, com um relatório da Abrelp, que em 2014 para 2015, a população brasileira cresceu 0,9%, enquanto que a geração de resíduos cresceu 2,9%. E esses dados são alinhados aos dados globais. Se a gente continuar nesse modelo linear de produção, essa produção e consumo desenfriada, a União Europeia também já calculou que a população global vai aumentar em 25% e a geração de resíduos pode aumentar em 70%. E o que a gente está fazendo para evitar isso? Será que é viável uma economia onde a gente deixa esse passivo para trás? A gente gera tantos benefícios, mas deixando um rastro de poluição e lixo? Como é que a gente faz para contornar essa situação numa era totalmente conectada, numa era digital, onde padrões de consumo e produção estão mudando. O consumidor está cada vez mais ativo, mais exigente. Então, eu trago aí uma fala do Harari também, que fala que a gente não tem a menor ideia de como vai ser o mercado de trabalho em 2050. Mas a gente sabe que a inteligência das máquinas, os robôs e a inteligência digital vão afetar todos os tipos de trabalho. Então, no longo prazo, nenhuma atividade vai ficar imune à inovação. E é nesse contexto que a gente traz aí esse debate da economia circular, no contexto da São Paulo Tech Week. Como que a tecnologia, como que a inovação vai viabilizar a economia circular? Então, vamos voltar aqui a entender quais são os riscos do modelo atual. Então, a gente tem o primeiro risco que a gente destaca, é o risco de suprimento. Então, cada vez mais a gente está vendo a escassez dos recursos naturais afetarem a volatilidade do material e o custo do suprimento e do fornecimento de matéria-prima. Então, isso traz um risco eminente aos mercados globais e às cadeias de suprimentos globais. O segundo risco tem a ver justamente com essa era digital, essa era da conectividade, o consumidor cada vez mais acessível à informação e mais próximo das indústrias. E essa obsolescência programada, esse modelo onde as indústrias faziam o produto para ter uma durabilidade limitada, achando que o consumidor ia voltar e comprar aquele produto de novo. Nesse mundo altamente competitivo, com várias indústrias produzindo coisas muito similares, esse modelo não comporta mais. Porque eu, insatisfeito com aquele produto, vou comprar de outra empresa. Então, a gente diz que o diferencial competitivo na era digital e na era da economia circular não está mais só voltado à qualidade e custo, e sim à geração de valor para a sua cadeia, para os seus consumidores e todos os atores envolvidos. O terceiro risco que a gente fala é o risco de conflitos. Com uma cadeia compartimentada, é muito difícil você gerenciar os conflitos e as informações que são trocadas entre um elo da cadeia e do outro. Então, a gente precisa unificar mais essa cadeia, a gente precisa integrar. Falta colaboração, falta transparência. E é aqui também que a tecnologia e a gestão de dados pode ajudar muito no conhecimento dessa cadeia para que a gente possa ter um novo equilíbrio econômico pautado nos princípios da economia circular. E, por fim, temos o risco de sobrevivência. A gente está vendo aí as mudanças climáticas, a pandemia, a relação direta entre o processo produtivo e o impacto ao meio ambiente. Quando, em março de 2020, tudo parou, a gente viu como o meio ambiente foi se regenerando de forma natural. Então, é isso que a gente tem que fazer. Parar de jogar poluição, de jogar listo no meio ambiente. O meio ambiente é muito mais forte do que a gente pensa. E ele é capaz de se regenerar sozinho. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, a gente fala que ser eficiente, respeitar o meio ambiente, ser socialmente responsável, não vai garantir a sobrevivência do negócio. Precisamos de um novo mindset de negócios. Uma forma diferente de fazer negócios. E, para isso, a gente traz, de forma bem simples e resumida, o que a gente chama dos três novos R's da economia circular. Então, a gente precisa reavaliar o processo produtivo. O que está entrando na minha cadeia? O que eu estou usando de matéria-prima? O que está saindo? Que tipo de produção eu estou aplicando no meu desenvolvimento de negócios? O segundo ponto é redefinir produtos e consumo. A gente está vendo a demanda do consumidor cada vez mais por empresas responsáveis, por produtos que sejam ecoeficientes. Então, vamos repensar os produtos, repensar a forma de consumo. Plataformas digitais trazendo aí a transformação de produtos e serviços, consumidores e usuários. Então, esse é o papel que a gente vai ver do designer produzindo novas experiências. E, por fim, para auxiliar todo esse contexto, tanto da indústria como do consumidor, a gente tem um R muito importante, que às vezes passa desapercebido, que é rever valores, atitudes e relações. Quando a gente fala de economia circular, a gente está falando de novas relações comerciais ao longo da cadeia produtiva. A gente está falando de integração, de comunicação, de transparência. E é aí que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha realmente uma economia justa, regenerativa, circular e global. Então, trazendo um pouco mais prático, a gente traz aqui o olhar da pirâmide de valor. E eu acho que essa imagem é muito impactante, porque mostra claramente o que significa o modelo linear, onde a gente sempre produzia olhando para o topo da pirâmide, a fase de uso. Fazíamos produtos, desenhamos experiência do usuário, tudo pensando na fase de uso. Mas e a fase de pós-uso? Aquela onde a gente deixa o passivo da embalagem, do produto quebrado, da roupa rasgada. Ah, isso deixa para lá. Não dá mais para a gente pensar assim. Então, hoje em dia, a gente já tem a consciência do problema, de que esse modelo está deixando um passivo. E o que a gente vai fazer com essa consciência? A gente não é mais inocente. Toda geração de lixo e de poluição que vem junto com todo o desenvolvimento tecnológico, a conveniência e a experiência, também tem que ser tratado ao mesmo tempo. Então, o que a economia circular diz? Precisamos olhar e aplicar o design de produto para a fase de uso e a fase de pós-uso. É a expansão das fronteiras do desenvolvimento de negócios. E aí você vê aqui, na pirâmide de valor da economia circular, os novos ciclos de geração de valor. Então, a gente tem o reuso e a redistribuição, o conserto, a remanufatura e, por fim, a reciclagem. Então, a gente vê que, numa visão de longo prazo, a extração quase que fica esquecida ali na pirâmide de valor, porque a gente vai ter um ciclo fechado, efetivo de materiais. Mas, para isso, a gente tem que redesenhar os produtos para permitir que isso aconteça. Então, a gente vê ali um pouco também da evolução do tema, porque eu acho que é importante a gente entender, aqui no Brasil, na América Latina, que isso é uma discussão que já está muito próxima da nossa realidade. A gente tinha o costume de pensar que isso vai demorar dez anos para chegar no Brasil, eu não preciso ver isso agora. Bom, então, vamos ver a velocidade que as coisas estão acontecendo. A gente destaca que a economia circular de lei para a prioridade número um ocorreu em um tempo de menos de um ano. Então, foi em 2014, olha como a discussão é recente, começou a discussão sobre o pacote de diretrizes para esse novo modelo econômico. É aquela realidade lá dos riscos lineares que faz com que empresas e governos comecem a se movimentar para pensar, bom, isso aqui não dá mais, a gente precisa remodelar esse modelo, desenvolver uma economia que desenvolva, que cresça, desconectada da exploração dos recursos naturais. Então, esse pacote de diretrizes foi validado e aprovado por todos os atores na União Europeia em um ano, 2015. E traz três pontos chaves. Vamos olhar para a produção e consumo, como que nós estamos fazendo os nossos produtos, vamos olhar para a gestão de resíduos, e isso significa infraestrutura, escala, novas diretrizes para permitir que os resíduos sejam utilizados como matéria-prima de valor e, por fim, mais importante, a criação de mercado para matérias-primas secundárias. Se não tiver a demanda da indústria comprando esses materiais alternativos, a conta não vai fechar. E é por isso que a gente fala que, na economia circular, a gente precisa discutir essa mudança, essa transformação com todos os atores da cadeia em volta da mesa. E a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente esse como fazer. Então, em 2016, em um ano, a União Europeia já se movimentou e já reorganizou as suas cadeias produtivas e já começou a ver resultados positivos para a sociedade em termos de geração de emprego, em termos de redução de impacto. E aí, finalmente, em 2018, a economia circular vira lei na Europa. E, em um ano, em 2019, eu tive a oportunidade de participar da COP25 em Madrid e foi lá que foi lançado o European Green Deal, o novo pacote de diretrizes para o desenvolvimento da União Europeia. E lá foi mostrado que a economia circular seria prioridade número um desse pacote de desenvolvimento. a forma mais adequada para o desenvolvimento de negócios e o crescimento da União Europeia. Então, a gente vê aí, em 2020, um novo plano de ação sendo remodelado para trazer ainda mais a questão da economia justa, do equilíbrio, além do PIB. E é aqui também que começa a se tornar cada vez mais global a discussão, porque eles lançam o Global Circle Economy Coalition e lançam a Circle Economy Coalition for Latin America. Então, olha aqui, a gente começa a ver uma realidade cada vez mais próxima do nosso dia a dia. E foi também em 2019 e 2020 que foi lançado o primeiro fundo dedicado à economia circular pelo BlackRock, um grande banco de financiamento, que demonstra, então, um outro ator forte da discussão entrando para avaliar a evolução dos negócios dentro desse contexto. E agora, em 2021, a gente está vendo um trabalho que está sendo proporcionado pela União Europeia, e é pela Unep Finance, para mapear todo o sistema regulatório e todos os aspectos de instrumentos financeiros para impulsionar a transição na economia circular. Então, no momento agora, o senso de urgência está cada vez mais gritante e a gente precisa entender o nosso papel nessa transição e as oportunidades que a gente pode ter com esse olhar dos princípios da economia circular. Então, a gente vê aí que já tem diretrizes para uma transição global e os países em desenvolvimento têm aí um papel importante, porque uma das grandes discussões e das duas grandes iniciativas são iniciativas para discutir diretrizes para a gestão de recursos naturais. Como vamos explorar os recursos naturais? E onde estão esses recursos naturais, esse ecossistema rico? Aqui no Brasil, na América Latina. Então, a gente não pode ficar de fora dessa discussão e a gente tem que sentar ali, lado a lado, com a União Europeia para discutir a economia circular global. Portanto, a discussão não é mais se vamos precisar de uma nova economia, e sim como nós vamos fazer. E por isso que eu trago dados para a gente começar a levar a nossa discussão para um lado mais prático do como fazer dos impactos positivos dessa transição. Então, esse relatório da Ella McCarty Foundation mostra os riscos aos negócios de 270 milhões de reais se a gente continuar com essa perspectiva de business as usual. Em contrapartida, se a gente olhar os novos modelos de negócio da economia circular, a gente pode ter aí uma geração de 7,2 trilhões em benefícios relativos a esses novos modelos de negócio. E é por isso que políticas públicas, e os incentivos estão sendo cada vez mais discutidos no âmbito da economia circular na Europa e estão chegando no Brasil e na América Latina. Então, agora vamos trazer rapidamente esse contexto. Mas o que tem a ver a economia circular com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os compromissos dos países com mudanças climáticas? Tem tudo a ver. Olha aqui que há relatórios da Holanda mostrando essa relação direta. E o mais importante, que a transição precisa dessa visão sistêmica de colaboração. E que, se a gente realmente trabalhar com esses modelos de negócio da economia circular, a gente pode reduzir à metade os impactos das mudanças climáticas. E a gente precisa, então, inserir essa visão estratégica da economia circular nas metas de governo, na visão de governo. Precisamos ter ambição para poder chegar lá. Então, na COP21, já em Paris, em 2015, já destacou esse dado, que eu acho muito interessante e relevante ainda, muito atual, que todos os compromissos assinados lá por todos os países vão, na verdade, ajudar a gente a chegar naquele limite de 3 graus. Mas, para a gente chegar no limite de 1,5 graus Celsius, a gente precisa de mais, muito mais. E é aqui que entram os modelos de negócio da economia circular para reduzir o tamanho desse gap. E o que significa isso? Significa que os modelos de negócio da economia circular não só vão trazer competitividade, vão garantir a sobrevivência do seu negócio, mas também, no longo prazo, vão emitir menos, vão mitigar as questões de mudanças climáticas e vão gerar muito menos impacto. Porque a gente fala que a economia circular desenha o resíduo e a poluição fora do processo produtivo. Design out waste. Então, a partir do momento que a gente tem noção do problema, a gente dá um passo para trás, revê os processos e evita o problema. Então, é isso que a gente precisa caminhar. E, por fim, só um relatório que saiu aqui do World Resource Institute, falando aqui da importância agora dessa discussão na COP26, que 50% das emissões globais vem da produção e uso de produtos utilizados no nosso dia a dia. Então, como é que a gente pode mudar essa realidade do nosso dia a dia? Se a gente dobrar a circularidade da economia global, a gente pode reduzir as emissões em 39%. Então, isso são dados que nos trazem evidências de que um novo modelo é possível, que a gente pode fazer, se a gente colaborar, se a gente unir, e se a gente, então, adaptar essa economia circular para todos os setores, todas as cadeias produtivas. Então, vamos ver a evolução no Brasil. É muito bom ver que a Confederação Nacional das Indústrias está cada vez mais ativa, produzindo material no mapa estratégico da indústria. Já tem ali um capítulo todo sobre economia circular. A gente está discutindo aí uma nova norma ISO desde 2019, e a CNI também está muito engajada nessa discussão. e esse ano finalizou um processo de dois anos de estudo do roadmap de economia circular para o Brasil. Se vocês acharam que não tinha um estudo, tem e já trouxe uma visão das possibilidades da economia circular e nos mostrou um caminho, que a gente precisa criar uma visão comum, que a gente precisa criar políticas públicas, que a gente precisa realmente fazer um movimento integrado de todos os atores da nossa sociedade para a gente caminhar com a economia circular no país. E olha que coisa boa que a gente viu a apresentação da CNI na COP26, colocando aqui a economia circular com um dos quatro pilares para a evolução e a descarbonização da nossa economia e para a gente atingir uma economia de baixo carbono. Então, a gente tem que falar de energia, de transição energética, mercado de carbono, de florestas, de conservação e desse modelo novo que vai nos trazer uma redução de impacto ambiental, geração de renda e benefícios para toda a sociedade. Então, vamos agora pensar aqui no como fazer. A gente traz um olhar de estratégia, de novos processos, de nova governança. Então, a economia circular não vem para solucionar os problemas da economia linear. Ela vem para mudar o sistema e evitar os problemas. Então, a gente vê que os principais pontos para a transição falam de engajamento, de abordagem sistêmica, de investimento. Isso aqui foi um aprendizado que eu trago lá da COP25 de Madri, falando do papel das indústrias, que dois dos três euros necessários para a transição vão vir da indústria. E que a gente precisa fazer isso junto. Não tem ainda uma régua, um modelo básico, padrão. A gente vai aprender a fazer isso de forma conjunta. Então, na COP, a gente viu uma diferença de discussão entre o World Circle Economy Forum, que foi em junho de 2019, e em dezembro de 2019, na COP25. Então, falava-se muito de cooperação. Mas como a gente vai cooperar? Através de uma nova governança. E é por isso que eu trago aqui um dos temas que está sendo mais discutido agora, que é a governança de redes, governança circular e a integração de todos os atores para criar esse novo modelo. Então, a Jacqueline Kramer, ex-ministra do Meio Ambiente da Holanda, publicou agora um livro que fala dos dez princípios básicos para a transição. E a diferença entre essa questão da governança pública, onde cada ator tem a sua responsabilidade, e essa governança integrada, essa governança de rede, governança circular, onde as responsabilidades são compartilhadas. E é por isso que a colaboração, a integração é extremamente importante. Então, basicamente, a gente está falando de novos processos, de plano de negócios, de risco, de financiamento. Não é só fluxo de materiais, reciclagem, valorização de resíduos. A gente está falando do papel das indústrias, mas também do poder público e dos bancos nesse processo. Então, a gente viu que processos e relações são extremamente importantes. Eu gosto muito da fala da Ladeia Gudina, que é uma das nossas grandes parceiras e chair do European Circle Economy Stakeholder Platform, que ela fala que, quando você está trabalhando em um roadmap, o importante não é o relatório final, mas é o processo, todo esse aprendizado, tudo o que você ganha com as relações, com as discussões ao longo desse caminho. Então, vamos ficar atentos para isso. E, por fim, a tecnologia, ela aparece como um viabilizador das soluções. E por isso que a gente fala que uma cidade inteligente pode não ser circular, mas uma cidade circular tem que ser inteligente. A tecnologia vai facilitar a coleta de dados, vai permitir a transparência e a rastrabilidade, vai conectar pessoas, materiais e soluções, vai permitir essa integração, transformando produtos em serviços e consumidores em usuários. Então, a gente está falando de novas formas de produzir, de consumir e de se relacionar. Então, são cinco os modelos de negócio, da economia circular, e a gente faz essa integração com os desafios da indústria. Então, a gente está falando de um novo modelo de competitividade. Um novo modelo que traz novos negócios, que traz um ganho de diferencial competitivo, uma fidelização dos clientes e um posicionamento das indústrias no contexto global. Então, por onde a gente vai começar? A gente traz aqui o guia do World Business Council for Sustainable Development, que a gente vem trabalhando como um manual e vai fazendo cada vez mais sentido na medida que a gente vai conversando com as empresas. Então, primeiro, a gente tem que estabelecer uma visão. Sharing a common vision. Para você chegar em um novo destino, você tem que ter o olhar para onde você quer chegar. E o papel da liderança, nesse momento, é extremamente importante. Então, elas trazem as bases necessárias para essa mudança cultural, de governança, de objetivo e de meta. O segundo ponto é você tentar entender qual é o melhor modelo circular para a sua realidade. Trabalhar com produto, trabalhar com material, trabalhar com a sua cadeia, com os seus fornecedores, para alavancar os novos modelos de negócio. Um outro ponto-chave é trabalhar em equipe, é integrar todos os departamentos. A economia circular não é um trabalho de um departamento só, porque, para você vender de forma diferente, você tem que produzir de forma diferente, você tem que fazer a logística de forma diferente. Então, esquece essa coisa de que é um departamento que vai fazer essa transição, que vai trazer esses princípios para a estratégia do negócio. É estratégico, tem que estar na visão da liderança e compartilhado por todos os atores. E, além disso, tem que ter também a visão integrada da cadeia. Por isso que estamos falando de novos processos e novas governanças. Então, estamos falando de começar pequeno e escalar. Vamos para a prática, vamos parar de falar e vamos começar a fazer. Colaborar e monitorar o progresso. Então, dizemos que tem três motivações básicas para a transição acontecer dentro do âmbito de um negócio. Primeiro, são empresas que já nascem com essa missão e a gente vai ter aqui com a gente, no nosso próximo workshop, empresas que nasceram já com essa missão de trazer novos produtos, novos serviços, novas experiências para o usuário. Uma visão de risco e de oportunidade. E que eu acho também que essas são um pouco compartilhadas. As grandes empresas veem um pouco do risco, mas também aquelas que estão na liderança veem uma oportunidade de se diferenciar e de se destacar. Então, eu trago aqui um livro que é quase que a minha bíblia, do Guido Bram, da Holanda, Circular Root, Roadmap for Circular Business Model. E eu adorei esse modelo que ele colocou de que a empresa pode ter o foco na perspectiva do produto ou na perspectiva da organização. Então, você pode olhar matéria-prima, você pode olhar produto, mas também você pode olhar para fora, proposta de valor, os modelos de negócio, olhando a fase de uso da experiência do usuário. Agora, veja que o final de vida desse ciclo está presente nos dois modelos de desenvolvimento, que não pode ficar de fora. Então, você tem que pensar todo o seu desenvolvimento de produto, de matéria-prima, de serviços, sempre pensando, sem esquecer, a fase de uso e a fase de pós-uso. Porque não pode mais ter nada no final de uma cadeia produtiva que não tenha valor. Então, a gente está falando de quatro dimensões. A gente vem trabalhando com o modelo holandês, pesquisando a experiência da Inglaterra, a Della MacArthur Foundation, e juntando todas essas estratégias, a gente criou a nossa estratégia para facilitar essa comunicação aqui com a indústria brasileira, com os governos, com a sociedade. E, de forma bem simplificada, a gente fala de quatro dimensões da economia circular. As duas primeiras têm um olhar mais operacional, de fornecimento e fluxo. Então, pensando nos seus matérias-primas, alternativas, de como incorporar isso no processo produtivo, avaliando a gestão de resíduos das plantas, mas também sem esquecer o design de produto e o olhar integrado da cadeia. E aí a gente chega na parte de governança circular, que é o que a gente viu ali no passo a passo para fazer a transição da importância de ter uma nova governança interna e externa para que todos os atores possam cocriar uma solução circular. E aí chegar, então, no negócio circular, que vai ser baseado lá naqueles três R's de reavaliar o processo produtivo, redefinir produtos e serviços e rever valores, atitudes e relações. Então, a gente está falando dos cinco modelos de negócio e o que é mais importante, os cinco elementos-chave para chegar nesses negócios circulares e não ficar só pensando em um projetinho ali na fronteira da minha empresa, do meu negócio. Então, a gente tem que falar de escala, a gente tem que falar de desenvolvimento tecnológico, de trabalhar em parceria. Economia circular não se faz sozinho. Então, quando as empresas falam para mim, eu estou fazendo economia circular, eu logo pergunto com quem? Porque você não vai fazer sozinho, você não vai mudar a sua cadeia produtiva sem criar novas relações comerciais, novos modelos de parceria. E, por isso, tem que ter investimento, tem que ter retorno. não pode ser um projeto social, um projeto de assistencialismo, tem que ter uma visão de compra de matéria-prima, de retorno, de investimento, para que seja realmente um negócio. E, por isso, tem que pensar na continuidade. Então, a gente vai entrar agora na última parte da nossa apresentação, falando dos cases, que é quando a gente começa a ver, então, o olhar prático para a gente entender e nos inspirarmos para o workshop, que teremos três empresas incríveis para compartilhar com vocês o que elas já estão fazendo. Então, eu gosto de trazer esse diagrama do setor de aço europeu, porque a gente tem a sensação de que a economia circular acontece sempre lá no setor de manufatura, de quem está fazendo o produto. Mas olha o impacto, na realidade, de quem está extraindo a matéria-prima, na área de commodity, que é setores grandes da nossa indústria. A visão aqui inicial, lá do esquerdo, mostra a visão atual da cadeia do aço. Então, você explora, você faz a mineração, tem alguns produtos que permanecem em uso e você usa alguma sucata aí no ciclo reverso. Só que no futuro, olha que interessante, se a gente vai caminhar para uma indústria e uma produção que vai fazer produtos cada vez mais duráveis, que vão ser remanufaturados, consertados, compartilhados, a fase de uso vai ficar cada vez mais expandida. E os produtos vão ficar no mercado, girando por muito mais tempo. Então, você pode acabar trazendo mais sucata, mais material daqueles produtos que vão ser cada vez mais robustos para o seu processo produtivo novamente. e aí a mineração vai acabar sendo reduzida. Você consegue desenvolver o seu negócio sem estar conectado com a exploração das matérias-primas. Então, esse gráfico nos mostra com clareza essa definição de uma economia circular que cresce desconectada da exploração dos recursos naturais. Porque o ciclo reverso, e não a logística reversa, o ciclo reverso já é pensado de forma a gerar valor na cadeia produtiva. Então, veja que a cooperação ao longo da cadeia, da reciclagem e da produção vai ser essencial para que isso aconteça. Então, novos modelos de negócio, como pós-venda, retirada, rastramento de produtos, vão ser essenciais. Então, a gente está falando de um iceberg, que em cima dele tem a discussão de fluxo de materiais, design de produto e reciclagem. Mas a gente precisa ampliar o olhar e falar de tipos de transações, relações comerciais, novas formas de mudar a responsabilidade ao longo da cadeia produtiva, e, quem sabe, oferecer performance, e não só um produto. Então, a economia circular não se faz sozinha. A gente tem três passos básicos que as empresas precisam entender para seguir nesse movimento. Primeiro, tem que pensar design e performance. Se a gente quer fazer produtos com novas matérias-primas, eles têm que ser bonitos, eles têm que ser desenhados para serem desejados, na mesma forma que era na economia linear. Só que a gente vai incorporar novas matérias-primas. E, para isso, a gente precisa olhar o segundo passo, que é o olhar de parceria, para, então, ter a geração de valor. Então, a gente está falando, basicamente, de não deixar as pontas soltas, não ficar só arredondando o final da cadeia, achando que está fazendo a economia circular. A gente tem que falar de conexões inusitadas, o market pool, o mercado puxando e demandando cada vez mais essas novas matérias-primas, esses novos produtos, que, então, a cadeia vai se integrar e vai chegar lá no início da cadeia, das cooperativas, daqueles atores que estão realmente colocando a mão na massa para fazer aquele fluxo reverso acontecer e que, muitas vezes, não são totalmente valorizados. E, por fim, então, como eu falei, a visão de propósito, de relevância, essencial para os negócios no dia a dia de hoje. Então, a gente começa aqui com alguns cases de sucesso. Esse Orange Fiber é da Itália. É uma startup que olhou para a produção de suco de laranja e viu a quantidade de casca de laranja que ficava ao final do processo produtivo. E ela começou a pesquisar e eles fizeram, então, uma fibra têxtil de casca de laranja. E o mais bacana disso é que, no processo de desenvolvimento dessa fibra, eles já fizeram uma parceria com uma grande marca italiana, Salvatore e Ferragamo, para que eles já desenvolvessem uma linha de produtos com essa fibra. Então, é isso que a gente diz da economia circular. Não adianta você desenvolver uma tecnologia e depois ir para o mercado tentar vender essa proposta de valor. Por que você não desenvolve isso junto, ao mesmo tempo, com o mercado, com uma marca que já veja esse propósito, que valorize esse processo de desenvolvimento? Aqui, um caso da Inglaterra que eu adoro, porque a gente fica discutindo a questão das embalagens, dos copos de café, qual é a melhor alternativa, porque o copo de café é muito difícil de ser reciclado. E existe uma cultura, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de você entrar na cafeteria, pegar o copo de café, andar dois, três quarteirões, jogar o copo fora e pronto, acabou. E como fazer essa logística reversa? Então, na verdade, a gente não precisa ficar desenhando um novo produto, uma nova embalagem. Vamos desenhar uma nova experiência. Então, o Cup Club transformou toda essa jornada em uma experiência. Então, eles meio que juntaram o modelo de negócio da bike do Itaú com o uso de café. Então, sendo que a bike do Itaú virou o copo de café. Então, eles criaram uma plataforma digital que conecta várias cafeterias. Você entra na primeira, pega o seu copo de café, bebe o seu café, escaneia, e na próxima você deixa o copo de café. Um copo feito de plástico, reutilizável, e que no final do dia é coletado para ser lavado e trazido de novo para o mercado. Então, eu acho que é essa experiência que a gente tem que entender. Aqui, uma startup brasileira, Brasil ao Cubo, que foi adquirida, em parte, pela Gerdau, e que é um modelo modular de construção, que traz menos impacto, que traz efetividade, e a gente pode ver, então, que tem muita inovação bacana aqui no Brasil acontecendo. A AIVE também é uma startup aqui de São Paulo que transformou a forma de usar produtos de limpeza. Então, pesquisas nos mostram que produtos de limpeza, em quase 80%, 90%, é basicamente água. Então, eles criaram um modelo onde você compra só o princípio ativo, numa embalagem totalmente desenhada para você fazer aquela diluição em casa. Então, tem cápsulas, tem uma embalagem toda desenhada para você poder utilizar, e eles ainda fazem essa venda online. Então, você, todo mês, você pode comprar, e, por ser uma relação direta com o consumidor, numa plataforma digital, eles podem coletar essas cápsulas depois para que ela não vire resíduo. Então, é muito bacana. Outro dado bastante representativo de você mudar para um olhar de efetividade e não só de eficiência, porque ser eficiente não é mais suficiente, a gente tem que fazer de forma diferente, a Caterpillar começou a olhar como fazer dos seus tratores produtos que pudessem ser consertados, remanufaturados, devido ao fato de que 35% era o custo de pessoal e 65% o custo de material. Então, se eu consigo reduzir o custo de material e treinar e capacitar os meus funcionários para dar uma segunda vida para aquele trator, é um benefício para toda a cadeia produtiva. Você usa menos material, você coloca um novo produto no mercado com qualidade do produtor e você permite estender a vida útil daquele produto. Aqui é um outro caso que envolve design de embalagens, embalagens, experiência, durabilidade e plataformas digitais. Então, a gente está discutindo muito a questão das embalagens e o fato de que a gente quer diminuir o descartável, quer fazer embalagens mais duráveis, mas como a gente conecta e tem essa visão sistêmica do fato de ter uma embalagem durável, reutilizável, que a empresa vai ter que pegar de volta para colocar o produto de novo naquela embalagem, garantir a sua lavagem para ir de novo no mercado. Então, o Loop System criou esse modelo unindo 25 marcas. Então, 25 marcas se colocaram comprometidas em fazer essa transição, redesenharam suas embalagens, foi criada uma plataforma digital de compra e coleta dessas embalagens que o consumidor, então, pode acessar. Então, esse exemplo é um exemplo emblemático daqueles três princípios, daqueles três passos que eu falei. Desenvolver o design e performance dos produtos e das embalagens, um trabalho em parceria e de geração de valor. Então, aqui a gente tem um outro caso muito interessante da Aquafil, o Giulio Bonazzi é o CEO da Aquafil, que ele fala, se você não atuar de forma sustentável, vai desaparecer. Não é uma questão de ser e sim de quando. Ele faz nylon 6, que é uma fibra sintética de plástico para a produção de roupas. E ele, pesquisando, descobriu que um grande problema que a gente tem no meio ambiente, nos oceanos, são as redes de pescas fantasmas que são largadas no fundo do mar e que, coincidentemente, são feitas de nylon 6. Então, ele criou toda uma cadeia para pegar pescadores das Filipinas, junto com uma organização não governamental da Inglaterra, a Zool Technology Society, para capacitar esses pescadores, valorizando o trabalho deles de coleta dessas redes de pesca, que seriam, então, processadas e transformadas em novas fibras. E, hoje em dia, ele fala que a Econil já representa 37% da produção. Então, cada vez mais, o setor têxtil está demandando também essas novas matérias-primas, e, com isso, ele vai crescendo e se desenvolvendo. Um outro exemplo que eu quis trazer da área de gestão de resíduos. A QCP é uma empresa holandesa que chama Quality Circular Polymers. Então, eles queriam desenvolver novos polímeros de resíduos. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma nova empresa entre uma gestora de resíduos e uma indústria de polímeros, porque é nesse compartilhamento de experiências, de expertise, que você consegue criar essa nova cadeia produtiva, pegando os resíduos, transformando em matéria-prima e colocando no mercado, de novo, como uma matéria-prima com alto valor agregado. E mais um exemplo do Brasil, que eu acho muito bacana, é o Orizacil, sílica natural. No sul do país, a gente tem uma grande produção de arroz. E, quando você processa o arroz, o que fica é a casca do arroz. E essa casca é muito leve, ela tem um desafio enorme de armazenamento, porque ela pode entrar em combustão muito fácil. Então, o que as indústrias faziam era queimar essa casca para gerar energia. Mas eles descobriram que, da cinza da queima, da casca do arroz, tinha sílica. Então, eles começaram a fazer a sílica verde. E essa sílica é utilizada na produção de borracha, produção de tênis, produção de pneu. Então, é uma grande planta industrial que tem no sul do Brasil, com financiamento alemão, com financiamento da FINEP, e a primeira planta de sílica verde da América Latina. E um outro caso também muito emblemático do nosso país, mostrando a capacidade de desenvolvimento de novas matérias-primas para levar para o mercado produtos diferenciados e de forma a trabalhar duas cadeias produtivas em parceria, é o caso da Raizen e do Grupo Boticário, que começaram a utilizar etanol de segunda geração na produção de perfumes. O etanol de segunda geração é aquele etanol que é produzido do bagaço da cana, para você fazer o etanol de primeira geração. Então, aquele bagaço que também poderia ser utilizado para geração de energia, simplesmente ser queimado, ele é processado mais uma vez para extrair mais etanol e gerar, então, mais valor na cadeia produtiva. Você consegue produzir mais sem extrair mais cana-de-açúcar. Então, ele estende a cadeia produtiva, gera valor, benefícios, não só financeiros, mas de redução de impacto ambiental, trazendo uma matéria-prima para o mercado com alto valor agregado. Então, para resumir, quais são os três aprendizados-chave que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente refletir e começar a trabalhar esse novo mindset de negócios no nosso workshop, que vai ser daqui a pouquinho. Fica aí, não sai, não. Primeiro passo, tecnologia é somente uma parte da equação. Não adianta eu desenvolver a tecnologia se não tiver todo um sistema, um ecossistema ao redor para permitir o uso dessa tecnologia, para permitir essa cadeia reversa. Então, a gente precisa da integração da cadeia produtiva, a gente precisa dessa visão sistêmica. Um caso marcante é do caroço da manga. O caroço da manga, a gente pode produzir nanocelulose. E nanocelulose é uma matéria-prima riquíssima utilizada na indústria de cosméticos, farmacêutica, um mercado de milhões. Mas como tirar o caroço das mangas que ficam largadas no campo e que isso quase pode atingir 40% das mangas que ficam lá, mas que não são tiradas de lá, porque simplesmente elas podem ser transformadas em composto novamente para a produção de manga. Então, veja que não adianta ter só o desenvolvimento tecnológico. Eu tenho que pensar toda essa cadeia, quais são os atores que vão se beneficiar dessa matéria-prima. Então, a gente está falando de conexões inusitadas, ciência, educação, pesquisa, e essa integração de vários atores, de vários setores produtivos. Então, a gente tem que trabalhar a indústria, o agro, a construção civil, tudo junto. Por isso que eu gosto muito da fala da Jacqueline Kramer quando ela fala dos transition brokers, esses atores que vão fazer essa articulação, que vão fazer essa contribuição de juntar as pontas e identificar sinergias onde as próprias empresas não estão conseguindo ver, porque ficam trabalhando dentro das fronteiras do seu negócio. Então, o papel do facilitador é muito importante. E é isso que a gente vem fazendo com várias indústrias brasileiras no Hub de Economia Circular, que é uma iniciativa ecossistêmica que reúne atores de todos os elos da cadeia para trabalhar novas soluções. Por isso que a gente fala de novas regras e novos valores. Então, esse é o terceiro grande aprendizado, que a gente precisa atingir esse novo equilíbrio econômico trabalhando de forma conjunta. Então, o Hub de Economia Circular, como eu falei, ele traz uma abordagem pré-competitiva. O foco é transformar a cultura de negócios de um modelo competitivo para um modelo colaborativo. É esse mindset circular que a gente está querendo trazer para o mercado brasileiro. E a gente lançou essa iniciativa no Sustainable Brands, final de 2019. Tivemos nossa primeira reunião em fevereiro de 2020, veio a pandemia. Então, a gente teve que remodelar todo o modelo, mas foi incrível de ver que todas as 18 empresas que tinham se comprometido com o Hub continuaram nesse modelo virtual que a gente criou de troca de experiência para a gente passar por essa nossa metodologia das três fases. O grande diferencial do Hub é justamente que a gente trabalha com várias categorias de empresa, trazendo as pequenas e médias empresas como um ator transformador de solução, de trazer, de prover soluções transformadoras, e a gente poder ser um facilitador para conversar entre as pequenas e médias e as grandes, para trazer esse equilíbrio econômico. Então, a primeira fase é um alinhamento conceitual, onde a gente trabalha a importância de ter esse mindset circular. Na segunda fase, a gente trabalha o olhar da cadeia e começa a fazer as ações de engajamento. Para na terceira fase, a gente chegar nos projetos sistêmicos, onde a gente formou quatro subgrupos e grupos menores de empresas vão se juntando para criar uma solução de forma compartilhada. Então, a gente compartilha risco, compartilha investimento para levar realmente essas soluções de economia circular em escala para o mercado. Então, fiquem atentos, que em breve a gente vai ter o segundo relatório de resultados. Quem quiser saber mais, o primeiro relatório do primeiro ano já está lá no nosso site, para ser acessado. E vocês poderem aprender um pouco dessa experiência que foi trabalhar com todas essas empresas, que eu sou muito honrada de poder tê-las nessa iniciativa inovadora e que foi muito um comprometimento, um olhar realmente inovador para trabalhar nesse modelo de forma compartilhada. Então, o grande diferencial é esse. A gente está facilitando essas relações comerciais e colocando pequenas e médias como agentes de transformação. Então, a gente foi aprendendo a olhar esse ecossistema. E essa é uma imagem do livro da Jacqueline Kramer, que ela fala dos atores específicos e das funções dessa rede de governança que precisa existir para a gente fazer essa transição. Então, o hobby trabalha essa parte de criação de mercado, de mudança cultural nos negócios. Mas a gente viu que ainda precisava uma parte de criação de condições necessárias que envolve política pública e que envolve pesquisa. Então, a gente se juntou ao Instituto de Pesquisa Tecnológica, um grande instituto de pesquisa com mais de 100 anos de experiência aqui em São Paulo, para criar o Centro Brasileiro de Inovação em Economia Circular. Então, agora a gente tem um ecossistema perfeito para facilitar acesso a recursos tecnológicos, recursos financeiros e realmente trazer a teoria da economia circular para a prática, em escala, para o nosso país. Então, a gente cria esse arcabouço para facilitar esse engajamento, integrando pesquisa, integrando o mercado. Então, é isso. O processo de transição acontece quando a gente entende essa consciência de que um modelo restaurador faz sentido economicamente, gera diferencial competitivo e garante a sobrevivência da empresa. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. E vamos já já para o workshop. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.